E essa aqui é onde existem todos os problemas do porquê que os nossos sonhos não se realizam. Essas cabecinhas, ali é a mente inconsciente emanando campo informacional. Esse campo são todas as nossas crenças, medo, angústia, culpa, perdão. E essas cabecinhas são todas as pessoas, a mente coletiva, que influencia no teu sonho. Pai, mãe, marido, irmão, filho, chefe, amigos, funcionários. Todas as pessoas que, de uma certa forma, fazem parte e influenciam no teu sonho. Vamos supor que uma dessas cabecinhas seja alguém que te prejudicou. E que você tem um sentimento diário de tristeza, sentimento de que aquilo não deveria acontecer. Como é que se chama? Quando você não concorda com o que aconteceu? Injustiça? Não aceitação? Ok. Seja isso que for, tá? Então, ali você tem uma cabecinha. Essa cabecinha, ela está aqui, ela cria um campo denso. Esse é um campo quântico. O teu sonho precisa subir para a mente cósmica. Então, você tem um sonho, o sonho sobe, bate nessa barreira, essas cabecinhas e volta. Um passo para frente, desce para trás. Essas cabecinhas, elas psicossomatizam todas as emoções. Vamos supor que uma delas é frustração. Uma ali é alguém que te traiu, que você não perdoou. Uma ali é o pai, a mãe, problema de infância que você tem com o pai e a mãe. A outra é o chefe, é a pessoa que te demitiu. Todas essas informações estão obstruindo o campo do pensar, do criar. Por isso que eu falei, qual o tempo? Me diga você, quanto tempo você precisa para limpar isso aí? Quanto tempo? Entenderam? E aí você começa a limpar. Limpa uma, limpa outra. Limpa. Porque elas estão aqui e não permite perfurar e subir. Porque a energia é densa, negativa. Logo, não tem campo a trator, não tem frequência, energia para materialização. Então, pensa ali a pessoa, olha só que interessante. Pensa que uma dessas cabecinhas ali é a pessoa que te enganou, te passou a perna, falou mal de você. Ela já fez isso. E você já ficou chateado com isso. Essa pessoa te feriu, te enganou, te magoou. E isso te deixou magoado, te deixou frustrado. Mas essa pessoa é tão importante para você, que você deixava um altar da tua vida. Olha que lindo. Quando eu descobri isso, eu olhei para lá e falei, cara, aquele filho me traiu. Ó, aí eu olhei para lá, vi aquela cabecinha e falei, e ele ainda está me impedindo de andar de BMW, de morar na casa dos meus sonhos, de ir para Las Vegas. Não dá uma raiva? A limusine, olha, meu amor do céu. Linda. É, porque está ali, está te impedindo por quê? Porque o sentimento que eu tenho em relação a isso, cria esse campo e não permite com que eu crie a minha realidade. Por isso que a gente perdoa. O universo é incrível, né? Deus é incrível, o universo é magnífico. Olha para esse slide para você ver como o universo é muito incrível. A tua parte é perdoar. É compreender que ele foi a pessoa mais incrível do mundo, que ela foi a pessoa que fez o papel, olha o papel, ele fez o papel de dar aquilo que você precisava para se tornar aquilo que você tanto sonhou. Eu sempre quis estar aqui, eu sempre quis estar aqui. E aí pessoas tiveram que passar para ir me transformando naquilo que eu vim fazer, que eu queria fazer. Olha que bacana. Então ali você começa a perdoar, você começa a ser grato. Quem são as pessoas que eu preciso ser grato? Você começa a reconhecer, porque pode ser isso também. Você começa a compreender. E sabe o que é mais incrível, gente? Porque eu passei por esse local. Eu passei pela reprogramação dessas cabecinhas. E aí, quando essas pessoas todas saíram, a frequência muda. Quem são as pessoas que hoje estão aqui na minha vida? Entenderam? E aí eu acessei um patamar que eu nem tinha noção. E aí vocês entendem porque rico cada vez tem mais dinheiro. Essas cabecinhas antes, elas vibravam numa frequência pesada, numa frequência densa, e eu não conseguia fazer nada. Quando essas cabecinhas foram reprogramadas, essas pessoas foram modificadas, eu começo a conhecer pessoas incríveis. Oportunidades, negócios, parceiros, parcerias. E isso tudo leva a minha vida de um dia para o outro, para o próximo nível. Literalmente. Eu lembro que foi uma palestra. Quando eu comecei a fazer isso aqui, me convidaram para dar uma palestra. Eu achava que eu não era capaz de fazer aquilo. E dentro de mim, começavam, não, você não pode aceitar, você não está pronto, você não pode aceitar. E não, você tem que aceitar, porque é uma oportunidade. Não, você não pode aceitar. E aquilo tudo acontecendo. Era uma palestra de física quântica para um congresso muito grande de medicina quântica. E dentro de mim, meu Deus, e agora? Enfim, eu tinha decidido aproveitar todas as oportunidades que surgissem na minha vida. E naquele momento eu decido ir. E eu vou, estudo 24 horas por dia e faço aquela palestra. E aquela palestra foi literalmente o meu salto quântico. E aí eu vou e faço essa palestra. E no dia dessa palestra, o que eu fechei de negócios, parcerias, oportunidades, eu acredito que por uns 10 ou 20 anos eu não conseguiria criar aquilo. É literalmente um salto. Por quê? Porque aqui só existia luz, fótons, alegria, abundância, prosperidade. Porque você passa a acessar apenas essas consciências. Você não acessa mais aquela consciência inferior, porque a tua vibração não acessa mais. Então, você... E aí o que acontece? Pensa e cria. Por quê? Porque se antes essas cabecinhas te colocavam para baixo, agora elas te jogam para cima. Porque pensa que as pessoas, os parceiros, as pessoas corretas, não é... É um salto. Por quê? Porque você pensou e... Você vai para um próximo nível, algo realmente grandioso. E isso a gente faz através da reprogramação. Você tem essa consciência e começa a perdoar, começa a agradecer, começa a modificar. Você começa a se transformar. Ao se transformar, você aumentou a tua frequência, você passa a acessar novas pessoas, novas oportunidades, automaticamente isso começa a ser modificado. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri